O que a gente acabou de gravar, o que a gente acabou de gravar, foi algo épico, que acho que eu mesmo que trabalho aqui gravando há anos, pegando flagras de carro pra vocês, nunca vi na vida, rapaziada, três Ferraris, uma GT2 RS e uma Huracan, todas juntas chegando aqui, velho. Mano, o rompo, os carros chegando, o sol brilhando, tá perfeito, então assiste esse vídeo e eu te peço, mano, deixa o likezinho, comenta lá embaixo qual dos cinco carros você mais gostou e bora pro vídeo que tá, mano. Foi épico, 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 épico. Sai da frente, Focus. Oi? Opa! Opa! Vamos lá Lindo, velho Rapaziada, calma aí, calma aí, calma aí Mano, qual dessas duas Lamborghinis você teria fácil na sua garagem? Comenta aqui antes que elas passem Sai da frente, Focus Meu Deus do céu Aí chega uma hora que dói, né? Aí eu vou com a abujeta que acabou de quebrar duas vezes, arrumei o carro inteiro Quebrei o motor, aí arrumei depois de um mês e meio Consegui terminar o carro Aí eu peguei numa quarta-feira, na quinta-feira quebrei o câmbio É, arrumei o câmbio e agora tá alto a zero Agora tá alto a zero Oi? O S tava pronto Valeu Obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, tá uma porra Caralho, velho Mano, o que que tá acontecendo? Bugou um pouco aqui agora Pô, é o molecão novo Que da hora, cara Isso é louco, velho Olha isso, mano Essa branca é linda demais E aí, eu acabei de falar O Varanda é da hora pela variedade de carros Aí me surgem três Ferrari Ah, então, sem variedade Três Ferrari Vou sentar ali, vamos lá no deck lá Vai ficar aqui filmando, eu vou sentar no deck ali Vai entrar com a cadeira aqui Você é louco Mano, não tem nem o que falar, velho Olha isso Sabe o que me parece? Tipo, pai e filho Certeza Porque o pai saiu, o cara mais velho saiu pra falar com os dois Faz isso, vai comer que arra a roda Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado Momento raro, hein? Olha isso, velho Olha isso, velho O tamanho da pinça de preto esse carro, velho Não é que é uma F12 isso aqui? Pergunta pra você que manja muito de carro Que Ferrari é essa que tá aqui, branca? Cara, eu sei que é uma... que eu jogo no Forza Uma F12? Verdenita? Verdenita Acho que era, é sério Olha na frente Essa é muito, velho Olha isso, mano Tá com parada, velho As duas da mesma raiva, mano Mano Tu louco, velho Me surge uma GT2, né? Eu acho que é GT3, não sei E uma Huracan Só Que isso, velho Mano, que cor louca dessa loucura aqui, velho É marrom, não é? Sério Os rolês no Varanda são muito aleatóis Vai ser muito bom, né, velho Essa roda, mano Olha a cor dessa roda, velho Olha isso Não tem como, né? Porque a Haribo é qualquer tipo de rolê, velho É uma 488 essa aqui Olha isso Tá pisando, que louco, velho Esse carro é bonito, velho Não tem como Verdade, olha o interiorzão Ele foi, pegou, vendeu Caraca, que da hora O volante vermelho, mano Que louco, velho Que louca Que louca Primeira vez que eu vi uma Huracan Por dentro, mano Que louca, velho Olha o painelzão digital Você tá doido Quando que você vai ver uma Huracan assim aqui, mano? Quando? Não tem como Que louco, velho Olha isso Mano, pior que eu tô sem palavras, mano Olha o banco dela E aí, é meta, não é, hein? Rapaziada, olha essa GT3 Eu não consegui gravar ela chegando Porque eu acabei parando de gravar E tem um delay de um pesco, ó Mas, mano Linda pra caramba Tamanho do freio dela também Isso é louco Falando pra caralho Detalhes em carbono Isso é louco, mano Esse carro tem de bonito Tá nem escrito, né, velho Bugou um pouco, rolê Só isso Tem mais nada aqui, ó Com a Porsche Azul Uma 4.8 vermelha Mano O Polo ali atrás Muito louco, velho Olha isso Lindo demais, né, velho Olha Olha a cor dela, velho Linda demais, velho Puta que pariu Hoje é um dia, rapaziada Qual o cachorrinho? Ah, que bonitinho Essa aqui é uma TDF Eu tô tentando lembrar Ah, é a F12 TDF? Eu não entendo se foi errado Mas, assim, que, tipo Era a TDF por causa No vídeo que eu fiz de lista E eu tive que estudar sobre E aí eu lembro Que tinha uma versão mais top Vocês que entendem Super carro de Ferrari Vai lá embaixo E comenta exatamente O modelo que é esse E qual a diferença na TDF Mano, que cor linda nessa porta Que caralho Que caralho Olha a roda Rapaziada, comenta aí embaixo Que carro é esse Porque, mano Tô tentando desvendar Até agora aqui Eu não sei Parece aquele carrinho Do Stuart Lino Não parece? Comenta aí embaixo Ô, esse é aquele carro Pra quem ama a RS3 Mas tem uma família gigantesca, velho Até que não Porque não é tão grande dentro Ela só é alta Eu acho que Ela e a Não que se compare, né Mas a A Urus Mano, é aquelas SUV Que você olha e fala Com certeza É tipo RS6, né Desde quando é RS6 É SUV, cara É porque eu não sei falar 6 Eu trava Eu falo 6 Tudo bem Ainda assim Não é uma SUV Não só porque você não usa 6 Que você vai ficar zoando Eu uso 6 Eu só não ando retardado Desculpa Você falou duas besteiras Em 15 segundos, cara É recorde nacional Olha os bonitos Puta que pariu Olha isso Essa é uma F12 berlineta Não é? É A branca Ela é muito mais bonita Sim, mas é diferente, né Óbvio Porque aquela é vermelha Aquela é berlineta Essa aqui é a outra Que você falou lá Com a esqueci É esse daí Essa é de corrida É só pra galhardo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Iiiiiiii, granola! Olha isso, olha aí! Olha isso, olha aí! É, só pra avisar, viu? Isso é Brasil! Quer dizer, Tamp, Brasil! Tamp, Brasil! Caralho! É tipo 007? Bond, James Bond! Aí sim! Tau! 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 Tau... O que é isso? 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 O que é isso?